Ok, voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Temos várias missões pra fazer, né? Eu sei onde tem obsidiana, nós vamos buscar. Vamos resgatar o Drúfalo. Vamos pegar essa carta, essa aqui deixa pra lá, não vai ter como fazer. Vamos confrontar esse tal de Tanner. Esses itens da cachoeira eu vou estar buscando também. E é o seguinte, temos missões pra fazer em outros lugares. Mas, temos missões pra encontrar Capitão dos Bravos, Encantadora Imperial, Vivienne de Fer. A gente tem que encontrar uns personagens. Vamos conversar aqui. E aquela quest da Fiona eu não vou poder estar fazendo. Porque ela é da história, né? Ô louca, a mulher me odeia. Fale-me sobre você. Os Tevinterianos são melhores? Hum, eles não usam Blood Magic? Olha... Você precisa de mim. Tevinterianos é mais grande como os Templars. Você é melhor para a Inquisição. Certo. E eu sou a Empress de Orlais. Caramba! A mulher... Essa mulher já tá decidida. Quem é você, Clemens? A Magistra Alexios não aprova de aqueles sem mágica, como você e eu. Você não pode querer ficar longe. Muitos vilares já foram embora para escapar de Nia. Ele é um Tranquilo. Ele tem uma marca na testa. Ahn... Por que Alexios desaprova? O que o Magistra tem contra você? Ele não gosta de ser lembrado do que os mages podem se tornar. Ele diz que todos os Tranquilos devem sair Redcliffe. Mas quem nos levaria? Caramba! Ahn... Você é um Tranquilo? Você é um dos Tranquilos? Sim. Meu talento para mágica foi insuficiente para me proteger de Dêmenos. Em vez de me riscar de me tornar possesado, o Círculo removi a minha conexão com o Fade. Minha mágica está desaparecida, junto com meus sonhos e meus desejos. Esses que agora em Redcliffe preferam não nos ver. Coitado, mano. Ahn... Eu queria mandar ele para a Inquisição. Opa! Hum... Por favor, ajude-nos. Ah lá! Agente adquirido. Ótimo. Temos mais um agente na Inquisição. E você, maluco? Quem é você? Ahn... Conte-me sobre você. Você não está com a rebelião? Caramba, então os magos não têm muita escolha. Por isso que eles se aliaram a Tevinter. Você não gosta de Tevinter? Eu queria ser maluco na Inquisição. Um minuto. Nós estávamos pregatando os templos para atacar. No próximo, nós tínhamos um agente de Magistra. Foi uma perda de sorte que nos deu um ponto. De certa forma, fora do Pernambuco. Tchau. Seja cuidado. Os Tevinters provavelmente não estão felizes em perguntas. Caramba. Bom, eu queria recrutar pessoas para a Inquisição, né? Eu não queria só ir embora daqui. A gente mal olhou Redcliffe no episódio passado, porque eu precisava... Anulação de Dyrus Mood. O que é isso aqui? Quando soubemos sobre as injustiças contra nossos companheiros magos no Espiral Branco, o Círculo dos Magos em Val Royale temi... Temi pelo que viria. Temi pelo que viria. Ficou estranho. Nosso Círculo de Dyrus Mood é pequeno e isolado. Ele existe basicamente como uma fachada para apaziguar a Chantria. Quando os outros círculos foram criados, a Chantria enviou investigadores do outro lado da Bahia. Desde a Islay, eles nos encontraram misturados livremente com nossas famílias, treinando magas na tradição dos videntes, e nos denunciaram como apóstatas. Talvez pensaram que éramos magas assustadas que se intimidariam com um pouco de sangue derramado. Antes de ser primeiro encantador, eu era conhecida por ser filha do Capitão Revar da Armada Felicísima. Eu sei como planejar uma batalha. Eles trouxeram com eles um pequeno exército de templários. Nós lutamos e poderíamos ter vencido, mas eles invocaram o direito de anulação. Com toda a implacável brutalidade que isso permite, está no direito deles de matar aprendizes deles. Matar aprendizes gritando com medo. Queimar nossas bibliotecas corrompidas. Esmagar artefatos insubstituíveis sobre suas botas. Por abaixo das próprias paredes de nossas casas. Nenhum mago tem o direito de protestar. Agora nós do círculo de Darsmude aguardamos atrás das barricadas. Enviei notícias desse outrage a nossos irmãos e irmãs magos. Quando eles nos vierem ajudar, não seremos os únicos a morrer. Registro final do diário da primeira encantadora Rivela assassinada em Darsmude em 9... Eu não sei ler a data em Dragon Age, né? No ano 40 da 9ª era do dragão. Caramba, então tinha um círculo de magos focado em vidente e mulheres. Videntes e Owls Match. Interessante. Eu não vou ler tudo. Nossa, é muito grande, cara. Acho que eu não vou ler porra nenhuma. Tchau. Vamos vazar daqui. A gente já sabe mais ou menos sobre o que aconteceu lendo aquela primeira ali, então tá bom. Vamos sair daqui. Vamos fazer as missões em Redcliffe. Ok. Redcliffe é bem grandinha, né? A quest da história manda vir pra cá. Só que tem coisas pra gente fazer aqui. Jimmy Caolho. Que você, Jimmy Caolho? Ele quer que eu ache o carneiro dele. Por que teu carneiro é especial? Qual o problema? Tá bom. Vou achar o seu carneiro. A balada do Lorde Agulhant. Eu vou ter que achar o carneiro do cara. Que desapareceu. Herói... Ah, uma canção. Uma das canções que a gente tem que ficar procurando por aí, né? Eu acho que essas canções são cantadas na taberna lá em Heaven, né? Se a gente voltar pra lá e ficar ouvindo a mulher que tá tocando, ela toca as músicas que a gente tá achando. Aqui tem algum diálogo aqui na frente. Que eu não tinha feito antes. Mas primeiro vamos vir no NPC que vende as coisas aqui, que eu não comprei nada. Olha! 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 Tem umas armaduras aqui que são do caralho. Pera aí. Não tem nenhum negócio pra gente... Esse cara só... Olha essa armadura, cara. Eu acho que eu vou... Eu vou comprar essa armadura pra mim. Meio cara, mas valeu a pena. Deixa eu ver o que ele vende aqui pra... Pro Solas. Nada. Nossa, ele não vende nada pra... Pra mago. Deixa eu ver o que ele vende pra... Pro Varric. Hum! Comprar pro Varric também. Cassandra. Cassandra... Não tem nada de útil. A roupa dela é melhor. A roupa dela é bem melhor. E aqui vendem coisas. Perneira de caçador, vanguarda... Isso aqui eu não vou comprar, não. Depois eu vou tá vendo como é que eu vou fazer as coisas lá na... Na barraca lá. Beleza, Varric? Ok, vamos lá. Ah, vou vender o que eu tava aqui, né? Vamos lá. Armadura, vanguarda... Ah, peraí, peraí. Não, isso aqui é pra guerreiro, porra. Tô confundindo. Ah, vende. Cota dos cartas. Vende também. Vamos lá. Tem uma... Tem uma mulher aqui que tava... Oh, quem é tu, maluco? Ah, quem é você, doido? Por que que era os círculos? Então por que tá aqui? Todo mundo odeia Tevinter? Cadê o pessoal da... Cadê teus amigos que não querem saber de Tevinter? Ah, o cara queria a Inquisição, mas não se juntou a gente. Por que que não se junta a Inquisição, se queria tanto a Inquisição? E aí? Meio estranho, né? O cara ficou feliz com a Inquisição, mas não se juntou a gente. Dá pra abrir? Não dá pra abrir aqui. Caramba, tem muita coisa aqui, cara. Nova missão. Eu devia ter... Ter vindo em Redcliffe um pouco antes. Quem é você? Ahn, você precisa de ervas? Pode ajudar os refugiados? Olha... Vou tentar convencer ela. Ahn... Vou pedir pro Solas falar com ela. Fala com ela, Solas. Convencemos a mulher. Convencemos a mulher aí pra encruzilhada ajudar os refugiados. Vamos ver a lista de plantas que ela precisa. Ué, completamos a missão, uma mão que cura? Ah, erva comum, raiz élfica. Ok. Deve ter elva em Root aqui, né? Erva comum a gente encontra do lado de Rio, né? Eu acho que se a gente fizer a missão dela, ela vai ajudar as pessoas. Ahn... Vamos ver o que que tem. Ih, tem coisa aqui nessa casa aqui. Ah, porra, não abre, cara. Ih, o Varric abre? Ninguém abre, doido. Que merda. Eu pensei que eu fosse ter perícia o suficiente pra poder arrombar a porta, mas não tem. E aí, mulher, contadora de história. Ah, são estátuas do Zavar, né? Fale sobre a aldeia. Fale sobre a aldeia. Ih, leve lótus de sangue para o lago. Caramba, ganhamos uma missão aqui de falar com o espírito. Vamos pegar esse ponto de referência que tem aqui em cima antes da gente ir resolver as outras missões que ficaram faltando. Por que que eu não posso arrombar aquela porta ali? O jogo fala que exige um tal talento. Qual que é? Seria um talento de rogue? Emboscada, ataque da sombra, morte misericordiosa. Será que é um talento de sabotagem? Não, não é. Eu acho que é só nível alto, né? Conforme a gente vai pegando o nível... Conforme a gente vai pegando o nível, a gente vai desbloqueando... Desbloqueando alguma espécie de talento pra usar... Desbloqueando o nível de astúcia, né? Pra poder arrombar a porta. No Dragon Age 1 e no 2 era assim, né? Você tinha que ter cunning pra poder arrombar. Não tinha como arrombar a porta... É... Só... Ah, no primeiro tinha que colocar pontinho na skill de arrombar a porta, né? Moinho Red... Rocha Vermelha. Essas ruínas marcam o lugar onde uma vez ficava o moinho com vista para a aldeia de Rocha Vermelha. Ele foi destruído nos últimos dias na podridão, quando criaturas sombrias atacaram a região e nunca foi restaurado. Esse parece ser aquele moinho lá do combate que a gente fez lá no primeiro jogo. Como é que sobe aqui? Dá pra subir aqui? Dá pra subir aqui ou não dá? Só item ruim, cara. Que merda! Vamos descer agora? Terminar de fazer as missões que a gente pegou aqui. Nossa! Foi escorregar. Eu tô com medo de fazer a história sem querer, galera. Então a gente tem que tomar, tipo, muito cuidado aqui. A gente tem que fazer as missões sem... Trigar nada da história. Tem que ir com cuidado. Eu vou estar escolhendo o lado dos Templários, galera. Eu tô pensando e eu vou preferir os Templários porque no primeiro e no segundo jogo a gente sempre ficou do lado dos magos. Então eu acho que escolher os Templários seria uma coisa mais correta. Ah lá, pegamos a erva comum que a mulher queria. Viúvo! E aí, maluco? Ah, Senna, meu querido. Por a primeira vez em todos esses anos, eu medo que eu não iria visitar os seus assos. Que mundo é esse? Que demônios e brigandos stop a man from taking flowers to his wife's shrine? Ah, eu posso levar as flores pra você, maluco. O que se eu levar as flores pra você, maluco? Eu... Eu não sei o que dizer. Except... Obrigado. Eu nunca esperava que alguém, não do sangue, se cuidar. Minha Senna seria orgulhosa. Ok. Minha shrine está em uma rua para o oeste, perto de as flores. Obrigada. Estou seguro. Tá bom, leve flores para o santuário de Senna. Vamos levar as flores pra mulher do cara. Redcliffe... Redcliffe tá diferente, cara. O que que vende aqui? Isso é esquemático. Hum... Olha isso. Armadura pesada. Machado. Escudo. Escudo leve. Tem muita coisa boa aqui, cara. Mas eu vou comprar só... Cota de defensor. Elmo de templário. Chapéu de batedor. Eu vou comprar tudo que tem batedor no nome. Aprendiz é, tipo, muito barato. Não vale a pena. Armadura pesada. Aventureiro. Vai dar pra craftar umas paradas boas lá pra frente, hein. Mais uma porta. Ah, essa daqui abre. Ih, cara. Esse lugar aqui... Nossa, isso aqui é do... Caramba! Cheio de caveira do ocularum aqui. Vamos ler o livro. Ih! Caramba! Cara! Os ocularum que a gente tá achando... São crânios de magos tranquilos. Não é só uma joia. Que... Que merda, cara. Ah lá, consegui o que a mulher queria. Bom, baú. Connor? Pera aí, esse é o Connor? Pera, esse aqui é o Connor? Ah lá! É o Connor. É o garoto que a gente salvou no primeiro jogo. Ah, o coitado do Connor, cara. Ah, f... Ah! Eu não podia ser o seu heir, não após o que aconteceu. Então, eventualmente, ele passou o título para o Uncle Teagan. Ah, o ar... O ar e montaem denerim. Ok. Fale-me sobre o que você fez. Você estava atrás da criação de Redcliffe, dez anos atrás? Isso é eu. O garoto com o sangue de Redcliffe em suas mãos. Coitado, mano. Não é sua culpa. Você não foi possuído. Não foi você quem fez essas coisas. Foi, não? Eu deixei o demônio. Ele era só um garotinho, porra. Ele era só um garotinho. Por que está com os rebeldes? Como você acabou de acabar com a rebeldia de Redcliffe? Eu estava vivendo na Tôrra Ferelden, quando os círculos desolviam. Eu votava contra ele, mas... Na primeira vez, parecia tudo bem. Não estava summonando demônios. Eles só queriam se governar. Mas depois o Magister veio e... Isso é errado o que eles fizeram em Tevinter. Nós somos monstros. Nós precisamos ser controlados. Se não fosse para mim, Toda família em esta cidade não estaria perdendo um filho, uma filha, uma esposa. Você não aprova Tevinter. Você não está em favor da aliança com Tevinter? A aliança? Isso é o que eles chamam? O Magister tirou o meu anjo em uma rua. Ele nos aprova em servitude. Essa é a minha casa. Redcliffe, Ferelden. Não importa quais evils eu tenho feito, eu nunca teria convidado a Tevinter aqui. É. O Connor está... Ele, pelo menos, ele está lúcido, né? Eu preciso ir. Por favor, fale um pouco de sentido para o Grand Enchanter. A venda para o Imperium não vai nos ganhar nenhum amigo. Nós temos que encontrar um jeito para fazer paz. Caramba, o Connor, cara. O Connor está vivo. Quer dizer, que ele estava vivo era óbvio. No segundo jogo, a gente viu a mãe dele e Sold, a gente viu o pessoal, mas o Connor está traumatizado com o que aconteceu no primeiro jogo, né? Ele acha que a culpa do demônio ter possuído ele quando ele era criança é dele, mas não é culpa dele, né? É culpa da mãe do pai dele que não mandou ele para o Círculo dos Magos quando eles descobriram que ele tinha magia, né? Ele nunca teria feito nada de errado se ele estivesse no Círculo. Caralho, estou pegando muita coisa aqui, cara. Olha aí. Olha quanta coisa. Agora a quest que ficou faltando fazer antes da gente ir embora daqui, ela está para cá, para cima. Eu não vou dar continuidade à quest que eu recebi, que é a quest de ir falar com os magos no local que a Fiona entregou para a gente o papel. Eu vou... Oh, quem é tu, maluco? Eu vou simplesmente fazer a doar não e vazar. Ahn, olha. Hum... Não, vocês devem se converter. Essa rebelião está desculpa. Eu ofereci aos seus líderes uma maneira de acabar com a paz. Não havia outra maneira. Você acha que nenhum de nós queria isso? Na corrida, todo mundo nos amando. Que escolha nós tivemos? Estar e ser escravos? Às vezes, para achar o mundo que um deseja. Você tem que tomar medidas desculpas. Eu espero que você possa fazer algo. Nos atingirmos para a Tevinter? Isso não pode ser o certo jeito de acabar isso. Não, vocês vão ter que ir para a Tevinter, né, seu otário? Conte-me sobre você. Você parece... ... jovem para ser parte disso. Eu sou o Lysas. Eu vim para a minha mágica quando eu estava... Eu não gosto muito dele, eu não... Eu não... Eu não quero saber muito sobre esse maluco aí. Ahn... Você não gosta de Tevinter? Você não aprova? Eu estava lá quando nós votávamos para sair do Círculo. Ela realmente parece cuidar do que nós queríamos. É difícil acreditar que ela iria atrás de nossas costas e nos vendia para os Magistras. Quanto tempo o Magistro Alexios foi aqui? Um dia ou dois depois. Depois do Conclave, ele chegou. Mas isso não se sente como segurança. Ok. Eu nunca pensei... Essa Fiona acabou com os Magos. Ela vendeu todos eles. É a mulher mais estúpida do jogo. Ahn... Madre Venerada... Ahn... Farei o meu melhor. O que? Nossa, mais personagem inútil. Ahn... Você está sozinha aqui? Eu não vejo nenhum outro. O Magistro tinha os outros escorporados para a sua própria segurança. Até então, eu tendo para minha futebol. Ok. Ela prefere cuidar dos discípulos de Andrasse. Você trabalha para o Mago Rebelo? Magos são filhos do Maka, não menos do que o resto de nós. Eles lutam não menos com questões de fé. Deveria haver círculos? Isso significa que você suporta a sua liberdade? Dado uma escolha entre o Círculo e a morte, Muitos magos tentam ter perdido alguma pequena liberdade. Mas o Pendulum subiu e agora parece que qualquer restrição. Eu acho que eles deveriam ter uma chance de provar que eles merecem a liberdade. Ela tem razão, mas os magos já estão por aí matando. Tadinha. Eu queria que ela se juntasse à Inquisição. Para ela cuidar do pessoal. Bom, Irmã Tanner. Essa mulher que a gente tem que encontrar. Você está com a Chantria. Vou perguntar se ela é uma contrabandista. Vou dizer que eu sei que ela é contrabandista. Alá? Especial. O que ele vai falar? Ah, vou perguntar o que o Varick pensa. Ela vai entrar para a Inquisição. Olha o cara bugado aqui. Beleza. É uma contrabandista na Inquisição. Temos uma contrabandista fingindo que é freira trabalhando para a gente agora. Tá. Fizemos a missão aqui. Eu não vou entrar aqui. Eu não vou fazer essa quest aqui. Eu vou voltar para cá, para baixo. E eu vou estar fazendo algumas quests que o jogo mandou. Primeiro eu vou estar destruindo essa Rift que fica aqui embaixo. Vamos lá. Eu acho que a gente consegue agora. Aê. Vamos lá. Eu espero que a gente consiga dar conta desses espíritos aqui agora. Eu adicionei uns talentos na Cassandra. Que deixam ela mais resistente para tankar. Ao mesmo tempo que ela protege o grupo. A Cassandra tem uma habilidade agora. De proteger o grupo. Ela tem o guarda-costas. Quando a Cassandra apanha. Parte do dano que ela recebe. Que a gente recebe. Ui, caralho. Quando a Cassandra. Está perto da gente. Parte do dano que a gente recebe. Vai para ela na área. Deu velho. Tomou um dano. Vamos fechar a Rift. Vieram demônios diferentes. Vieram demônios diferentes. Era para ter vindo um tipo de demônio e veio outro. Mina afiada. Isso aqui é difícil. Isso aqui eu não quero não. Tá, vamos fazer o seguinte. Nós... Vamos pegar o Lírio Vermelho aqui. E junto com o Lírio Vermelho vai ter provavelmente Obsidiana. Beleza. Vamos quebrar o Lírio aqui. Dois de doze Lírios. Farrick aprova. É o seguinte, cara. Não tinha Obsidiana aqui. Eu jurava que ia ter Obsidiana nesse lugar. O que é isso aqui? Um Espírito no Lago. A Balada do L... Esse aqui é o bicho que eu tenho que encontrar do cara, né? Vamos fazer ela aqui primeiro? Ou eu deveria ir encontrar a personagem que eu falei que eu ia encontrar? Vamos fazer essa daqui rapidinho. Que tá muito perto uma da outra aqui. A gente faz aqui e depois busca a personagem. Vamos vir aqui aonde a... Aonde a mulher falou pra gente que tinha que colocar a Lotus de Sangue. Caralho! Uma espada! Uma espada! Caramba! Peraí! Essa arma é pra quê? Vamos lá, Cassandra. Uai! É de duas mãos, cara! Maluco! E caiu um cinto também. Eu vou equipar no meu personagem. Peraí. Cadê... Cadê o cinto que caiu aqui? Quando a saúde cai... Aumenta o regen... É, parece que é bom. Agora aqui tem outra parada. Eu tenho que achar um tal de um boi. Um bicho que desapareceu. Olha ele aqui! Olha ele aqui! Tem que matar ele? Caralho! O boi do cara era um demônio. O boi do cara era um demônio, cara. Maluco! Beleza! O boi do maluco era um demônio. Por isso que ele era vermelho. E agora? A quest acabou... A quest acabou, cara! Que desgraçado, mano! Que maluco safado! Peraí! Tá, isso aqui era de entregar... Flores de cena, blá, blá, blá... Acabou a quest! O boi do cara era um demônio. Que merda, cara! Tá, vamos lá! Mapa mundi... Refúgio... Vamos nos encontrar com o tal personagem aqui. Vamos lá! Ó! Uma festa! Um baile de máscaras? Vamos lá! Vamos lá! A Kadash of the Inquisition? A pleasure, senhor. Nós não temos a chance de encontrar alguém novo. É sempre a mesma pessoa que tem essas festas. Então você deve ser uma guestora da Madame de Ferre? Ou você está aqui para o Duc Bastien? Você está aqui no negócio? Eu tenho ouvido o mais curioso de você. Eu não posso imaginar que a maioria deles é verdade. É verdade. Madame de Ferre foi a mulher que me convidou. Fale-me sobre o Duc. Eu não ouviu muito sobre o Duc Bastien. Ele não tem muito visto em court. Sua coisa com o consul de heralds often takes ele de casa por longas horas. Não pode ser bom para um homem de seus anos. E, claro, há a civil guerra. Bastien provavelmente deseja distante se encontrar com as ações de seu filho-in-law. Tearando os Duc Bastien em uma pedaço de poder? Isso vai acabar com desgraçamento para Gaspar. Todo mundo o conhece. Você me conhece? O que você ouviu sobre mim? Alguns dizem que quando a vila abriu a Andraste herself entregou-lhe do Fade. Oh! Eles realmente acreditam nisso, né? Eu não sou familiar com esse nome. Eu fui convidado aqui pelo primeiro enchanter Vivienne. O que ouviu sobre mim é verdade. O que ouviu sobre mim é verdade. É melhor e melhor. A Inquisição deveria atender mais dessas partidas. A Inquisição? Que monte de pico. Quero justiça pela divina. Isso não é verdade. Estou procurando por Justinia como o diabo divino. Claro que você está. Eu tenho certeza que a sua armada está escurrando as ruas para o seu morto enquanto falamos. Nós sabemos o que a sua Inquisição realmente é. Se você fosse um homem de honra, você iria para fora e responder as pedras. O louco! Meu querido Marquis, como é que você não é verdade de usar essa língua na minha casa para os meus convidados. Você sabe que essa rudeza é intolerável. Madame Vivienne, eu humbri perguntei seu perdão. Você deveria. O que eu vou fazer com você, meu querido? Meu Senhor, você é o partido de morto em essa desculpação. O que você vai fazer com você, com esse fulgoso, fulgoso homem? Oh! Oh! Deixo em paz. Macho. Não me importo. O Marquis não me interessa. Faça o que você goste com ele. Pobre Marquis. Passando desafios e furando insultos como um Fereldon doblor. E tudo se vestindo em sua mãe Solange's doblete. Ela não deu isso para você para a grande torneia? Para pensar que todos os bravos chevalhos que vão estar competindo deixaram para o Marquim este dia. E você ainda está aqui. Você esperava que sate sua desculpa de desculpação de derrotar o Andraste em uma duela publica? ou você pensava que sua esculpa terminaria a pena de desculpação da sua falta? Corre em frente, meu querido. Diga meus apóstolos à sua filha. Estou orgulhosa de que você pudesse atender esta pequena reunião. Eu queria muito conhecê-la. Gostei. Gostei dessa mulher. E o Marquês? É um prazer conhecê-la. Gostei da Inquisição. Olha, eu não vou flertar com ela. Caramba, ela já quer entrar para a Inquisição? Ahn... Que auxílio você traz? O que exatamente você pode fazer para a Inquisição? Eu sou bem-versada na política do Império Olesian. Eu conheço todos os membros da Corte Imperial, pessoalmente. Eu tenho todas as recursos que restam no círculo à minha disposição. E eu sou uma mage de nenhum talento pequeno. Isso vai acontecer? Ahn... Você trabalhará na Corte? Isso significa que você estaria ajudando a Inquisição da Corte Imperial? Ordinário, eu estaria feliz de servir como liaison para a Corte, mas não são as vezes ordinárias. O vale foi derrubado e há um frio no céu. É agora o cargo de cada mage de trabalhar para se abrir a caixa. E assim, eu iria a Corte Imperial. Caramba! Ahn... O que são magos leais? Você diz que você levou os últimos dos magos leais. Leais a quem? A gente de Thedas, claro. Nós não esquecemos o comandamento, como alguns têm, que a magia existe para servir o homem. Eu apoio qualquer esforço para restaurar a tal ordem. Você apoia o círculo. Então, você está em favor de retornar os magos ao círculo, então? Onde mais podem os magos aprender para mestrar seus talentos? Nós precisamos uma instituição para proteger e nutrir a magia. O maker sabe, a magia não encontrará nada em sua própria. Ela tem razão. Os magos merecem o círculo, né? Você apoia a Chantria. Você devout? Qual é a sua opinião sobre a Chantria? Eu fui um grande admirador da late divina Justinia V. A Chantria, ao seu melhor, unita as culturas de Thedas e olha a sua mais vulnerável. Se ela vivia, Justinia poderia ter acolhido tanto. É. Hum... Mas a Chantria se opõe a nós. A Chantria odeia a Inquisição. Você está consciente que a Chantria não tem sanção essa Inquisição. A Chantria é líder e não estão em posição de sanção de qualquer coisa. Olha... O que você ganha com isso? bem-vindo a bordo. A Inquisição estará feliz de ter você, Lady Vivian. As grandes as coisas começam, meu querido. Eu posso te promete isso. Ah? Ah, concluímos a missão e o jogo nos fez... o jogo nos fez voltar pra cá. Eu não vou na sala de guerra agora. Varick, Cullen... Eu não falei com Cullen, né? Vamos dar uma conversada com ele aqui. Fico feliz em estar aqui. Ah, Kirkwall. Ele vai falar sobre Kirkwall. Cassandra procurou uma solução. Quando ela me ofereceu uma posição, eu deixei os Templários para se juntar sua causa. Agora parece que nós enfrentamos algo muito pior. Olha... Eu acho que a marca vai ajudar. Peraí, você confia na Inquisição? Dá pra fazer viadagem, ó. Olha... Eu não me importo de uma palestra. Pode explicar pra nós aí. Hum... Ele tá atolado de trabalho, né? É bom saber que os personagens que a gente recruta, eles estão vivendo a Inquisição, né? Eita, caralho. É bom saber que eles realmente estão trabalhando e vivendo a Inquisição de verdade. A gente já falou com a Cassandra. Eu acho que... Deixa eu ver. Vivienne fica onde? Solas. Vivienne... Ela fica lá dentro. Vamos falar com ela. Vamos falar com ela. Na real... Vamos estar falando com ela só pra abrir opção de diálogo, né? Porque provavelmente não vai ter muita... Muita coisa pra ser dita agora que a gente recrutou. Se a gente não ficar voltando em Keep toda hora, pegando missão, entregando missão, a gente não consegue avançar em muita coisa, não. Primeiro... Ela tá ali, mas... Primeiro vamos vir aqui e convocar o Conselho de Guerra pra gente poder pegar umas paradas. Uma coisa de cada vez, galera. Senão a gente não consegue fazer direito esse jogo aqui. Forças. Conhecimento do mundo. mais XP quando mata inimigo. Tem coisas aqui que são úteis, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Segredos. Chance de receber mais erva. Rapaz, tem coisa que eu quero aqui. Uma grande coleção de ervas incomuns. Concede XP por cada inimigo estudado. Tem coisa que eu não quero. Conexões. Estoques raros. Os compradores da Inquisição podem aumentar a produção. Não, isso eu não quero. Vamos pegar forças aqui. Vamos lá. Método de Massache. Pronto. Ganhar mais XP no combate. Vamos lá. Orlé tem uma missão pra pegar aqui. Cadê? Relatório. Pronto. Ganhar uma influência na igreja. Investiga os fragmentos. Aproveite os tratados dos guardiões. A Inquisição está apenas começando. Construir uma organização começa como construir um exército. Você precisa de soldados. Armas para equipá-los. Comida para alimentá-los. E isso é só o começo. Eu entrei sabendo que poderia fazer a diferença. Eu tenho tratados dos guardiões e eles podem nos permitir tomar o que for necessário. E coisa dos Grey Wardens. Vai lá. Vou mandar a Josefine. É... O negócio que ele está falando ali, né? É que os Grey Wardens eles podem... Eles podem tomar aquilo que eles acham que eles precisam, né? Uma missão da Vivienne. Talvez eu deva botar para fazer porque é rapidinha, né? Vamos vir aqui. Relatório pronto. Moedinhas. Conseguimos. Segredos de Andraste. Mais dinheiro. Curiosamente, as runas são de origem... Isso aqui é aquela parada que a gente botou para fazer de olhar as runas, né? Encontre a arma de Tirda. Isso aqui é um machado. Nossa, 21 horas. Sai fora. Olha o tamanho dessa missão, cara. Vamos mandar o Cullen fazer. Vai demorar um tempão para fazer. Indisponível. Construir torre de vigia. Ué, não dá para fazer agora, não? No mar. Essa aqui vai levar um tempão. Vamos botar para fazer aquela ali da Vivienne que é de nível baixo. Essa daqui. Cadê... Essa daqui. Uma carta endereçada Vivienne está aberta sobre a mesa e uma nota acrescentada no topo lê-se. Josefine, querida. Você deveria cuidar disso. Minha querida Vivienne, você não deve ter escutado as alegações chocantes contra a Inquisição ou certamente jamais seria vista com ela. Permita-me, como amiga, abrir seus olhos. As pessoas estão dizendo que a Divina Justine está, na verdade, viva, mas que a Inquisição e seus conselheiros mais próximos e servos mais confiáveis orquestraram todo esse caos a mando dela. É, basicamente, estão acusando a gente. A gente vai ter que fazer essa missão aqui e convencer o cara de que a gente não está fazendo o que ele está falando. A gente pode gastar uns pontinhos para liberar novos mapas, mas eu não vou fazer isso agora, não. Primeiro, vamos terminar aquele mapa inicial lá. Não necessariamente tudo que tem nele, mas... vamos entregar as pesquisas aqui. Nenhum item de pesquisa? Caramba! Jurava que tinha coisa. Vamos falar com a Viviana aqui. Olha ela aqui. Eu conheci um elven mage antes. Solas, eu acredito que ele foi chamado. Eu admito que eu estava surpresada. Eu não esperava encontrar mages entre a Inquisição. Diga-me, por que você estava no conclave divino? Por que? Ela me fez uma pergunta, mas eu não tenho nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Precisamos do círculo de novo. O círculo teve muitos problemas, mas é uma instituição que precisamos. Eu gostaria de mais pessoas entenderem a verdade disso. A morte de Justinia se derrubou o balanço do poder em Thedas. Se não se derrubou rapidamente, muitas vidas serão perdidas. Mages, templários, inocentes de todos os tipos agora olham à Inquisição para decidir o seu sucesso. E você ajudará a decidir. É por isso que você queria estar aqui, ter uma mão em decidir o seu sucesso. Não, não, não? Por quase mil anos, o mundo acreditava que isso estava em a mão do maker. E agora muitos acreditam que você é o agente da sua vontade. Qualquer a verdade, essa acreditação te dá poder. vou usá-la para mudar tudo. Se isso é verdade, eu vou colocar em bom uso. Ela desaprovou, não tem problema não. Eu tenho o suficiente do seu tempo, meu querido. Não deixe eu te manter. Caramba! Tchau, Vivienne. Beleza, falamos com ela. Eu não vou estar entrando em mais diálogos com ela nesse episódio aqui, não. Vamos ir lá direto para o lugar que a gente queria ir. Vamos fazer as missões que ficaram faltando em terras distantes, né? Let's go! Ficou faltando essa daqui de um drufalo que a gente tinha que pegar. Astrarium que seria... O que seria essa daqui? Ah, uma caverna para a gente explorar. Ok. Essa daqui é das ervas que a mulher estava fazendo na encruzilhada. Vamos vir aqui na encruzilhada primeiro. Eu vou estar levando a Sarah, vou estar levando o Blackwall e vou estar levando a Vivienne. Não vou estar levando o Solas, não. Vambora. Aí, vamos lá. Eu não buildei a Vivienne. Eu deixei ela com as habilidades recomendadas que o jogo dá e aparentemente ela usa magia de gelo. Aqui na build dela está tudo gelo. Vamos falar com a mulher aqui que cura as pessoas, entregar para ela o que a gente tinha pego lá atrás. Encontrei suas ervas. Toma aí. Fizemos a missão. Essa era uma... Opa, tem uma carta para ler aqui. Que porra é essa? Mais lista. Ah, vamos entregar mais. Achei mais erva. Eu encontrei algumas das ervas que você estava procurando. Sim, essas são perfeitas. Tchau. Obrigada. Acabou. Mais. Ela me deu mais uma missão. A gente tem mais uma missão. Vamos lá, um tratamento avançado. Ah lá, eu já tenho todas as ervas que ela precisa. Tchau. 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 Acabou de vez aqui. Não tem mais quest com essa mulher. Foi legal ter mandado ela para cá, para a encruzilhada. Ela realmente pode ajudar os personagens. Bom, agora é o seguinte. Eu posso vir para cá ou eu posso vir direto para cá. Eu acho que eu vou vir direto para cá matar os inimigos aqui. Aqui é tudo coisa de encontrar flores para não sei o que. Eu vou vir para cá para cima que já desfaz essas duas aqui logo de uma vez que está demorando muito. Vamos lá. Será que dá para matar os demônios aqui? Puts, imune a gelo. Aí é foda, né? Hã? Já caí aqui no chão, doido. Ah, eles estão morrendo. Sai do mini, pelo amor de Deus, Viviane. E aquele demônio lá do outro lado atirando na gente, cara? vai tomar. Nossa, deu muito dano, cara. Olha isso. O bicho voando. Meu tá saindo do range. Ele tá fugindo. Beleza, derrubei no chão, filha da puta. Olha isso, cara. Que nojento, cara. O que você tá fazendo, bicho? Meu amigo, olha isso, doido. Olha isso, Olha isso, Olha isso, Olha isso, Boa, morreu. Cara, que inferno, cara. Tem dois Mabari aqui, por que tem Mabari aqui, na moral? Não tem como acertar o bicho, tá voando. Caralho. Tá tudo bugado, galera. Olha isso, impossível fazer isso aqui. Impossível, tchau. Tchau, adeus. Impossível. Impossível, tá nível alto, tá muito nível alto, não tá dando não. Tá muito nível alto isso aqui, não dá pra fazer essa merda não. Cara, nível 12, os bichos tudo voando. Que troço mais imbecil, cara. olha aquilo ali. Os Mabari tem como matar. Agora o resto, doido, não dá não. Mata o Mabari. Inferno. Não sai do combate, não. Agora saiu. Cara, que merda aquela Rift ali. Vamos usar uma poção de Lirium aqui pra se curar. Não dá pra pegar loot. Vamos procurar esse tal drufalo que tá perdido por aqui, né? Acho que não dá pra encontrar esse bicho aqui, não. Acho que ele não tá por aqui, não. Ele deve tá pra cima em algum lugar. Olha ele aqui! Temos que acompanhar ele de volta ao pasto agora. Meu Deus do céu. E aí? Ele vai ou a gente vai... Ah, ele segue a gente? Pera, é pra ir pra onde? Ah, mano, é pra ir pra lá. Se a gente dá fast travel ou ele vai junto, a gente vai morrer no caminho. Aquela Rift de demônio vai matar a gente. Ou ele acompanha? Ele acompanha? Puta merda, cadê você, bicho? Ah, não acredito que você anda nessa velocidade, cara. Eu não acredito. Ah, não acredito nisso, cara. A gente vai ter que tentar... Olha isso, cara. Vem, bicho, filha da puta. Eu não vou... Eu vou cortar pra quando a gente estiver próximo do lugar lá. Não é possível que essa missão existe. Não é possível que existe uma missão assim. no jogo. Temos algumas suprimentos aqui. Vamos lá. A gente vai ter que lutar contra o bicho, é inevitável. É inevitável que a gente tenha que lutar contra os demônios aqui. o bicho, ele até ataca os demônios junto com a gente, mas... Boa, derrubei no chão. A gente precisava dos solos aqui pra despelar o inimigo, né? olha isso, olha isso, cara. Isso não existe, cara. É surreal esse bicho, cara. Imune a um monte de coisa. Beleza, tá morrendo já. vamos usar a poção de pedra aqui no personagem. meu irmão! O que é que que tá acontecendo aqui? É muito dano, cara. Fazer uma porra de uma parede de gelo aqui. Caiu o tanque. Boa, ressuscitei o Black Wall. Vou tentar ressuscitar a Sarah agora. Se eu encontrar a Sarah. Ou não vou ressuscitar ninguém. Eu não consigo achar... Ressuscita. Black Wall caiu agora. Meu Deus do céu. Protege aqui. Caiu a cera de novo. Puta merda! Vai ter que ser assim, a luta. eu vou ativar essa merda aqui dessa lift pra dar um dano ali. Se eu conseguir mirar... Cara, eu odeio esse lugar, é bugado. Eu não sei porquê. falta só uma lift pra matar esse bicho. Olha isso, caralho. Meu Deus do céu. Matou o Black Wall, velho. Ressuscita a Black Wall. O Boi é mais... Olha lá. Beleza, o Boi matou. Fechei a porra da lift nível 12. Cara, que horrível. Que horror, velho. Levanta a maldita Sarah. Beleza, não tem mais fissuras aqui pra gente fechar. Que surra que a gente levou, hein, cara? Cadê o Boi que a gente devia escoltar? Vejo vocês depois que eu escoltar a merda do Boi. Cara, não acredito. Trouxemos o desgraçado do animal aqui, galera. Vou dizer pra vocês que missão ruim. Que missão horrível. Essa merda dessa missão ficava trigando o combate e o bicho voltava toda hora. Por favor, filho da puta. Tomara que isso nunca mais aconteça. Desgraçado. O bicho dele ficou fugindo de mim toda hora. Trigava combate, o bicho corria de mim. Que merda, cara. Isso aqui me deixa muito puto, cara. Bom, deixa eu ver... Vamos se recuperar aqui no acampamento. Não tem como reabastecer todas as poções, mas tem como descansar. Ah, reabasteceu as poções tecnicamente. Vamos ver um negócio aqui. conclua a operação... Ah, isso aqui é na mesa de guerra. Eliminar o líder dos cartas, fissura... Olha, vamos eliminar o líder dos cartas, que é o que ficou faltando. Tem uma missão dessas que é aqui na caverna, né? Vamos lá. É a última que a gente vai estar fazendo no vídeo. Aê! Agora temos a chave desse lugar aqui. Puts, vamos lá. Ó, tem bandido no caminho aqui. Caraca, galera! São as Deep Roads. Alguém tocou alguma trombeta e avisou os caras que a gente chegou. Vou ficar invisível pra não me foder aqui. Ó o cara pulando lá pra cá. Eita, que eu pulei também. Nossa, por que que o Black Wall perdeu vida? O Black Wall tá puxando os inimigos toda a corrente dele. Tá muito foda. Nossa senhora. Matamos um monte de anãozinho, galera. Eu poderia ir ali pra baixo e ver o que que tem. Vamos vir ali pra baixo. Vou dar uma jogada de Black Wall. Draconita? Eu não quero Draconita. Eu quero Obsidiana. Draconita. Pra cá. Ih, tem como abrir aqui? Ah não, tem um tipo de mecanismo. Pra cá tá quebrada a ponte. Opa, não vai ter como descer aqui. Tem um barulho estranho. Tem um barulho esquisito nesse lugar aqui. Acho que só tem dinheiro aqui pra pegar, né? Vamos voltar. Vem aqui. Eu puxo logo esse maluco aqui. Mistura veneno com gelo as habilidades do grupo. Bilhete e carta sobre segurança. Devemos estar protegidos o suficiente de forasteiros. Estou mais preocupado em atrair criaturas sombrias os níveis inferiores. Não temos o contingente pra afaçá-las para longe daqui. Mantenha os produtos os níveis superiores e bloqueiei a ponte. Caramba, eles estão com medo de atrair darkspawn. Eita, quebrei a parede. Granada de biche. Maluco. No covil dos cartas tem um monte de coisa. Hum, será que dá pra abrir aqui? Opa! Mas não vou entrar agora não, peraí. Hum, é pra entrar. Tem coisa pra esse lado aqui pra gente olhar. O entreposto comercial. Dinheiro. Bilhete de descontentamento. Primeiro Lisca, agora Prenor. Peguei ele tentando roubar alguns dos meus produtos. Só um pouquinho, só pra sobreviver. ele diz, o caramba, tentando ganhar um ou mais por fora, achando que eu não ia notar, eu não vou ser enganado. Seu primo disse que Brenor era confiável, então você resolve isso. Se eu não estou feliz, eu também não vai estar. Carai, os caras matando o primo um do outro. Hum, aviso deteriorado dos cartas. Boa parte de Valamar continua fechada para nós. Quem estiver interessado em mudar isso, deve me encontrar aqui amanhã a uma hora da tarde. Uma série de anotações foi feita embaixo desse aviso. Para de gastar tempo naquela maldita porta, não me importa o que há atrás dela, o mecanismo está quebrado e mais importante, quem se importa? Temos produtos para transportar e você quer ver se algum anão ancestral trancou o jogo de chá valioso? Já estamos com poucos homens para começar. Se eu ouvir que você levou outro grupo aos níveis mais baixos em busca de equipamento, farei com que se arrependa. Em primeiro lugar, quero que este lugar costumava... Em primeiro lugar, acho que este lugar costumava ser um posto de comércio. Pode haver algo de valioso por trás dessa porta. E como é que você pensa que vai me fazer arrepender? Usando minha imaginação em facas. É, os caras estavam tudo brigando, os carta. Tudo desesperado aqui, caindo na porrada para ver quem ia pegar o tesouro e se ia ou não pegar o tesouro, né? Vamos descer. Ih, Darkspawn. Ah lá, os Darkspawn atirando. É um Hurlock. Finalmente encontramos inimigos dignos aqui da Inquisição. Cacete. A Sarah... Vou meter uma flechada ali, vamos lá. Explode esse desgraçado. A Sarah atira um pouquinho mais rápido que o Varick, mas ela não é tão forte quanto. Vamos catar o loot. Parecem ter inimigos aqui dentro, né? Vamos vir aqui. Olha os anões. Botei o cara para dormir. Meu amigo. Olha o anão com a arma de doemão, puto. Ah! Tomei dano do Rogue. Esses inimigos são muito ignorantes, cara. Esse baixinho, esse Rogue deles é só rápido, né? Dá para congelar ele. Caramba! Tecnicamente completamos a missão aqui, galera. Bom, eu vou fazer o seguinte, esse aqui é o mecanismo que abre a parada de lá de baixo. é a engrenagem que abre a parada, precisa de duas. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar indo atrás do tesouro dos anões aqui. Fiquei curioso, mano. Aqui tem como abrir, ó. Tem como colocar engrenagens aqui e abrir. Aí sim, mano. Bom, vejo vocês no próximo episódio onde estaremos enfrentando Darkspawns. Fui! Tchau!